Salve Otakus de Cultura! Hoje eu vou apresentar a vocês o Epic Ballad Rise of Heroes. Um jogo que não é Pay to Win, é jogar para ganhar. Isso mesmo que você ouviu. Nesse jogo você joga para ganhar moedas e gerar tokens que podem ser retirados e você ganhar em dólar. Eu fui convidado pela Next Gen a mostrar como você pode ganhar jogando. Então se você ficou curioso, vem comigo que eu vou te mostrar como o jogo funciona. Ao entrar no site do jogo, você pode ver que você consegue jogar tanto no seu iOS quanto no seu sistema Android. Depois você é apresentado para o mundo dos jogos Web 3, que você pode pausar ou ler no próprio site sobre isso. Mais embaixo, aí ele explica como você pode ganhar enquanto joga. Simples, você joga o jogo cumprindo alguns desafios e avançando nas missões para receber alguns tokens. Você pode também receber alguns tokens enquanto você joga a FK. E eu já vou mostrar isso para vocês, que seriam os EBCs. E esses EBCs você pode trocar por criptomoedas que vão te dar dinheiro na vida real. Ou seja, esse jogo aqui é maravilhoso. Logo depois, a gente tem os heróis. Que tem vários heróis aqui, como o Rei Morsa, Nossa Soberana, Príncipe Tritão, Arqueiro de Gelo, Rock Gigante, Sacerdotisa do Templo do Fogo, que é uma heroína NFT, Líder do Fogo Infernal, Lança do Julgamento. Esses são alguns dos heróis NFT que possui dentro do jogo. E com eles, você consegue farmar mais tokens para ganhar mais dinheiro. E as características do jogo são simples. Na arena competitiva, você também consegue apostar esses tokens para poder ganhar mais tokens. Isso a gente vai ver lá dentro do jogo. Tem estratégia em tempo real. Ou seja, o choque entre estratégia e inteligência se desenrola em instantes, com você podendo utilizar poderes e mesclar características dos heróis. E, sem contar que o estilo da arte deles também é bem impressionante. Fora que a operação é leve, ou seja, você consegue rodar até naquele seu J1 Mini. Que demais! Agora eu vou apresentar o jogo Epic Ballad Rise of Heroes da Next Gen. E na tela desse jogo, você pode até se confundir um pouco com esse tanto de botões. Mas relaxa que eu vou te explicar quase todos eles. Pelo menos os mais importantes. Porque é isso que você vai aprender enquanto você joga. E passando pelo tutorial assim que entra. Como vocês podem estar vendo, eu estou na Cidade Glacial. E o meu baúzinho, ele já foi 10% completado. Ou seja, ele já foi 10% coletado pelos meus heróis NFTs. Que estão aqui lutando contra as forças malignas da Cidade Glacial. E clicando nesse baú, você pode ver que eu ganho recompensas enquanto eu fico AFK. E olha que eu fiquei só 19 minutinhos e eu ganhei isso tudo. Porra! Tudo isso! E você pode obter mais recompensas se tornando um VIP. Mas, é claro, eu já vou coletar já aqui as minhas recompensas. Pra poder dar um upgrade depois dos meus heróis. Mas eu sei que você tá louco pra ver o jogo em si. E como nós fazemos para avançar na história principal. Veja bem. Clicando em desafio, nós vamos para as missões. E aqui nós podemos ver que o sistema de batalha, ele é bem simples. Funciona da seguinte maneira. Os seus pontos tem que estar maior do que o ponto adversário. Pra você conseguir batalhar e conseguir, é claro, passar das missões. E você pode posicionar os seus heróis da forma que você bem quiser. Por exemplo, a Sacerdotisa, ela tem que ficar atrás. Afinal de contas, ela não só dá dano. Ela também cura. Ou seja, quem tem que ficar na frente é os personagens que são mais fortes. Ou seja, os tanques. Como o Rock de Pedra. E a gente pode posicionar os nossos personagens. O que é muito interessante. E eu tenho aqui um personagem muito épico que eu ganhei. Que é o nosso Herói de Vento. E clicando aqui, a gente pode ver que existe uma vantagem adicional. Que causará 25% de dano contra elementos. Por exemplo, elementos do tipo terra. Vai dar mais dano em elementos do tipo vento. E o elemento vento vai dar mais dano em heróis do elemento fogo. E o fogo vai dar mais dano em elementos do tipo gelo. Então vamos logo batalhar. E o desafio começa. E você pode ver que eu não estou fazendo nada enquanto meus personagens batem. Mas é isso que é o interessante. Porque você não precisa ficar o tempo todo apertando botões enquanto você joga. Porque assim, o jogo funciona de uma maneira muito dinâmica. Veja bem. Eu estou com a ult do meu Rock de Pedra. E eu já lutei e deu mais dano. Agora eu vou usar a ult aqui do meu Herói de Vento. E olha só o tanto de dano que deu. A mesma coisa, eu uso a ult dessa menina aqui. E simplesmente ganhei. Vitória. Ganhei alguns pontos. Ganhei algumas moedas. E assim a gente vai progredindo na história. Que conforme a gente vai progredindo na história, os inimigos aqui mudam. Vocês lembram que esses inimigos aqui antes eram inimigos diferenciados. Agora já vem essas lulas monstruosas aqui. Eita, já é nível 12. Veja bem. Enquanto a minha Sacerdotisa, que é um herói NFT muito bom. Ela dá bastante dano e ela ainda consegue curar. A lula não está conseguindo tancar os meus heróis. Veja bem. Olha a Sacerdotisa. Já está quase pegando a ult. O Rock de Pedra pegou a ult. Vamos dar pra cima dessa lula monstruosa. E ela é bem resistente. Vai Larvinha. Vai Larvinha. Dá um daninho. Que dano de bosta hein Larvinha. Sua ult é uma bosta Larvinha. Vou usar aqui a ult da minha Sacerdotisa. Que ela vai curar e vai dar dano no inimigo. Porque ela é um herói NFT muito bom. E agora eu vou usar a ult da Mercenária. Agora eu vou usar a ult do Herói de Vento. E essa lulinha não vai ter como. Não vai ter como. Vai perder. E aí vai perder. A gente pode também acelerar aqui a batalha. Colocando vezes dois. Consigo pegar o taqui. Deixa o taqui também. Beleza. A lula não vai ter como. Até porque eu estou bem no início do jogo. Agora sim. Toma a ult. Acabou. 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 Ganhamos. Ganhamos. Easy. Mais recompensas. Tem as tarefas diárias que você consegue cumprir e concluir. Pra você poder pegar alguns itens que o jogo te dá. Tem também o registro diário. Que a cada dia que você entra. Você consegue ganhar. Ou um personagem. Ou algum item muito bom. Mas veja bem. O interessante. É que você pode convidar os seus amigos nesse botão convidar. E aqui você pega o seu link de convite. Manda pra ele. E todas as vezes. Que ele conseguir farmar um pouco de EBC. Ou seja. As moedas do jogo. Você vai ganhar com isso. E perceba que os EBCs. Eles significam. BRL. Que significaria. Grana. Din Din. Bufunfa meu filho. Ah. Agora eu entendi. E se você quiser farmar mais EBCs. Ou seja. Mais tokens. Pro jogo. Basta você comprar um herói NFT. Mas é claro. Um herói NFT. Talvez ele custe meio carinho. Mas não no seu pacote de ofertas. First Charge. Que você consegue ao clicar no link da descrição. Para ganhar uma promoção exclusiva. Veja bem. Você vai ganhar esse herói que eu possuo. A Sacerdotisa do Fogo. E veja bem. Apenas heróis NFT podem gerar EBCs. Ao comprar esse herói. Você ganhará 319 EBC. Que é igual a 9 dólares nos próximos 10 dias. Ou seja. Só jogando você já ganhou 9 dólares. Para você comprar. Você precisa de 6 tokens. Então. Como eu faço para comprar isso aqui Vini. Veja bem meu caro. Basta você vir aqui na sua carteira. Aqui na carteira. É onde você vai depositar. E você vai sacar. Veja bem. Eu já tenho 2 reais. Enquanto eu joguei. E olha que eu nem joguei muito. Você é o bichão mesmo hein doido. O que que significa esse USDT? Basicamente o USDT é a moeda. Ou seja. Os tokens. Que você vai trocar por dinheiro. E é claro. Para trocar não é tão difícil. Quanto você pensa. Mas exige um intermediário. Que seria uma corretora. Ou seja. Eu recomendo que você faça isso. Por uma corretora de criptomoedas confiável. Eu recomendo e utilizo a Binance. E tanto no jogo. Quanto na Binance. Eles explicam como você pode fazer o seu depósito. E a sua retirada. Mas veja bem. Clicando em depósito. Você pode escolher o tanto que você vai depositar de tokens. Ou seja. A quantidade de tokens que você quer colocar aqui. Para comprar mais heróis NFT. Veja bem. A quantidade mínima vai de 3 mil. Até o limite máximo de 20 mil. E aqui. Tem uma explicação bem detalhada. Que eu recomendo você ler. Para você poder fazer o depósito aqui. Mas basicamente. Eu vou clicar aqui. Em depositar 10 tokens. E vai gerar para mim. A forma que eu quero. Recomendo a USDT TRC. A primeira aqui. Você pode ver que vai gerar um link de depósito. Ou seja. Um endereço de depósito. Que é esse aqui. Ou um QR Code para você fazer a sua recarga. Você vai colocar na sua corretora de cripto. E em saque é quase a mesma coisa. Veja bem. Clicando em saque. Você pode ver. Que eu posso trocar os meus EBCs. Pelos meus USDTs. Aqui. Que vai gerar uma quantidade de tokens. Para mim trocar. E ganhar meus BRLs. Ou seja. A moeda brasileira. Que no momento está 5 reais e 10 centavos. Um USDT equivale a 5 reais. Mas é claro. Existe um limite mínimo de saque. Você pode ler mais da explicação aqui. Mas deixa eu te mostrar algo. Ainda mais interessante que isso aqui. Você é louco e castreira. Na cidade principal. Veja que temos muitas coisas aqui. Mas pode ficar tranquilo. Que você vai aprendendo. Como todas funcionam. Quando você vier jogar. Nós temos a Aliança Eterna. Onde você pode criar o seu clã. Com seus amigos. E temos o Santuário Eterno. Bem interessante. Onde você vai fazer o que? Giros. Para ganhar recompensas exclusivas. Aqui dentro. Eu tenho 10 papeizinhos. E eu vou gastar os 10 de uma vez só. Vai que eu ganho alguma coisa legal com vocês. Por favor. Me desejem sorte. Vamos lá. Vamos ver o que eu ganhei. Larva, larva. Opa. Heróis de gelo. Nossa. Ganhei um herói poderosíssimo aqui. Ganhei um herói poderosíssimo aqui. Eu ganhei a Fênix de gelo. Cara. Ela é 4 estrelas. Ou seja. Show de bola. A gente tem tanto a Invocação Misteriosa, Invocação Avançada, quanto a Invocação Comum. E cada uma precisa de alguns bilhetezinhos. Ó. Tenho mais 10 bilhetinhos dourados. Vamos ver se eu vou conseguir mais alguma coisa de boa. De boa não, né? De bom. Meu Deus. Meu português está excelente. Que burro. Dá zero pra ele. Ganhei. 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 Que Brasil. Ganhei a Soberana Naga. Excelente. Mas a Fênix de gelo é mais forte. Vamos clicar no baú aqui. Porque depois que a gente completa 30 fragmentos. A gente consegue mais alguma coisa. E eu ganho um novo herói 4 estrelas. O líder cristalino. Ó o tamanho do bichinho. Com o tamanho da marreta. E cara mais engraçado. E em heróis eu posso ver todos os fragmentos e heróis que eu possuo. Agora eu possuo muitos heróis. E é claro, heróis de 4 estrelas e super poderosos. Então você pode ver que não é só você pagando pra jogar. Você pode jogar gratuitamente e ganhar enquanto joga. Veja bem os tantos de token que eu já consegui farmar jogando em pouco tempo. E clicando nos heróis, por exemplo. A Fênix de gelo eu consigo fazer upgrades pra desbloquear poderes novos. Ou seja, habilidades novas. Clicando em atualização, veja bem que vai fazendo upgrade sinistro. Tanto na vida, quanto na força, na defesa e nos níveis. Eu vou gastar tudo na Fênix. Eu não quero nem saber. A Fênix é braba. Eu gosto de Fênix. Eu gosto, tá bom? Agora que eu fiz o upgrade máximo na minha Fênix. Pelo menos o que eu podia. Bom, ela já tá com mais de 1131 de poder e vários atributos upados. E olha só, a minha Fênix ela tá no level 10. Mas um pouquinho eu conseguia liberar um poder super poderoso da minha Fênix. E conforme a gente vai evoluindo nossos heróis. Você pode ver que a gente vai desbloqueando novas ults. Novos poderes. E uma coisa interessante. Veja bem, clicando na selva a gente tem o campo de duelo. E no campo de duelo você pode ver que a gente pode jogar e ganhar mais EBCs. A gente vai fazer partidas um contra um. E veja bem, a gente aposta entre aspas um EBC. Ou seja, a gente coloca a nossa moeda do jogo pra poder competir na arena. E se a gente ganhar, a gente ainda farma mais moedas e ganha mais EBCs. Pra gente poder trocar mais tokens. Que nos vai dar mais dinheiro. Ai, isso aqui é maneirão, hein? E olha só, a produção por hora da minha sacerdotisa é de 0.6 EBCs. A produção de 24 horas seria 14.4 EBCs. E é claro, pra você desbloquear a sacerdotisa. Você pode desbloquear ela por um período como eu desbloqueei. Clicando pelo meu link da descrição, tá? Mas se você quiser ter ela sempre pra farmar pra você ganhar mais dinheiro. Você tem que, obviamente, comprar o pacote First Charge. Que tá super mega na promoção por 6 tokens. Então, meu. Não perde tempo e clica logo no link da descrição. Olha só, cliquei no baúzinho e já ganhei mais algumas recompensas. Daqui a pouco eu já consigo pra minha Fênix de novo. Mas é aí, você vai ficar só olhando ou você vai vir jogar? Clica no link da descrição e vem jogar o Epic Ballad.